É o Kaioken e o Renan, não tem jeito, assim elas não aguentam É ritmo dos fluxos Vem que vem, vem que vem, de levezinho assim Olhando pra bunda das piranha Olha lá a Kaioken como é que ela tá Só no Atabaque, só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate Só no Atabaque, só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate Só no Atabaque, só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate Só no Atabaque, só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate Vem naquele pique então se solta, pode ficar à vontade O Paulinho toca e você gosta, vai começar sacanagem Ela aceita o som do Atabaque, ela quica o som do Atabaque Ela dança o som do Atabaque, ela bate, ela bate, ela bate Ela aceita o som do Atabaque, ela pica o som do Atabaque Ela dança o som do Atabaque, ela bate Só no Atabaque, só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate Só no Atabaque, só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Só no Atabaque, só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate Só no Atabaque Só no Atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate Vem naquele pique então se solta, pode ficar à vontade O Paulinho toca e você gosta Vai começar a sacanagem Ela senta ao som da tabaque Ela fica ao som da tabaque Ela dança ao som da tabaque Ela bate, ela bate, ela bate, ela bate Ela senta ao som da tabaque Ela fica ao som da tabaque Ela dança ao som da tabaque Ela bate Só no atabaque, só no atabaque As puta bem louca aqui no baile a bunda bate DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né?